Sou o João, tenho 22 anos, estou na Anoesis há cerca de 9 meses e estou no Departamento de Martins de Anoesis. A música sempre teve um papel grande na minha vida, sempre a ouvi. Comecei a tocar principalmente jambé quando era puto. E depois mais tarde te reparei que a guitarra ajudava-me mais nas situações da minha vida e portanto aprendi. Toco a dica da guitarra e canto. Gosto a minha voz de bagagem, não são todas privadas. Primeiro fui obrigado e portanto aqui estou, um bocadinho contra a vontade mas é o que é. Acho que eu não gosto, desde que não sejamos invitados a sair acho que já é bom. Já pisar o palco acho que já vai ser ótimo. Portanto a partir do momento em que nós começamos a tocar e a cantar não é bem mal. A minha voz de bagagem é uma, claramente. Não é mais forte, mais forte é para vir o Miguel com o t-shirt do Who the fuck is Miguel Jesus? Música 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 Música